e aí pessoal tudo bem com vocês dessa vez uma compra no site da amazon só que o pessoal aí tem que eu paguei 14 50 é um decapador de fios ele tem um formato que parece o formato de um grampeador e ele é bem interessante estava vendo uns vídeos na internet pessoal umas marca diferente daí estava em promoção na amazon resolvi comprar vocês podem ver tem um ano de garantia decapa vários tipos de fios cabos coaxiais cabos de computador cabo de rede cabo elétrico e aqui está pode ver que ele tem várias áreas de corte o material é muito bom parece um abs de engenharia material bem firme e até pesadinho gostei vocês podem ver que ele tem vários locais para cortar aqui na frente para cortar uns cabos mais finos vamos testar colocou o cabo aqui pessoal dá de dois a três giros e aí tá aí tá decapado essa primeira guia a gente consegue decapar cabos até 2,5 milímetros e na segunda guia a gente consegue decapar cabos entre dois e meio até 10 milímetros e vamos aqui no teste no cabo coaxial mesma coisa pessoal dois giros e olha aí tá decapado é muito bom agora vou tentar fazer a decapagem de um cabo de rede mesma coisa aqui de dois a três giros olha aí com dois giros tá cortando muito bem pessoal gostei bastante do resultado e ele consegue decapar cabos de um milímetro até 9,5 milímetros aqui é o que diz no no encartezinho pessoal mas eu vou tentar algo um pouco superior esse cabo aqui ele tem a espessura de um cabo de 16 milímetros é um cabo pp bem espesso então vamos ver se ele consegue decapar esse lado aqui é um pouco diferente para decapar não me acostumei ainda mas questão de prática mesma coisa duas voltinhas e olha aí pessoal tá decapado cabo pp bem espesso tá aí o resultado gostei bastante decapador tem que pegar mais a prática aí no manuseio dele mas por enquanto estou gostando bastante tá aprovado olhando aqui ó vocês podem ver aprovado recomendo a compra recomendo a compra que vocês podem ver tem várias partes parte de corte parte de decapagem decapagem com guia eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos fiquem com Deus e tamo junto sempre valeu fui v a a a a a a a Obrigado.